Oi gente, bom dia, deixa eu falar muito rápido, muito rápido, que é uma chamada urgente. Primeiro lugar, gente, olha como eu tô na cara da riqueza. Dá uma olhada. Que raiva, ó. Tá vendo? Acabou de quebrar meu suporte. Eu ia pôr ali, não vou mais comprar dessas coisas não, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Lembra que eu falei da caminhonete do meu amigo? Tá aqui, ó. Ó, estou em Mogi Guaçu. Eu vim fazer uma perícia e ele me emprestou. Olha que coisa mais linda do mundo. É uma Ranger, detona. Eu ia mostrar a vocês, mas não é pra falar da caminhonete. Eu vim pedir pra vocês falar, comunicar e pedir, por favor, que... Gente, hoje, às 14 horas, olha, estou em Mogi Guaçu. Hoje, às 14 horas, eu vou fazer uma live com o resumão de tudo que tá acontecendo aí, tá? Desses últimos dias, dos últimos capítulos da novela, que nós não sabemos o nome ainda. Hoje vocês vão me ajudar na live, tá? Dar o nome pra novela. A nova novela das nove. Ou é melhor que a das nove, não sei, né? Então, eu vou... Vai ser a Pathy, vai ser Dona Rúbia, vai ser Crícia, vai ser Raquel, vai ser VNB, Giza News, Lauriceia, crente de Taubaté, Guelmar Ferreira... Deixa eu ver quem mais. Ah, Cavando Sua Cova. Deixa eu ver quem mais. Cris Ribeiro, se gostar de uma resenha, vamos lá também. Mas, gente, vários desses canais que eu falei, como o da VNB, a Cavando Sua Cova, a Raquel, a Pathy, a Lauriceia, a Giza... Eu fiz um resumão de tudo e gostaria muito de dar a minha opinião. Deixa eu pôr aqui, gente. Senão, eu não vou conseguir. Eu vou demorar muito. Eu gostaria muito de dar a minha opinião, gente, e gostaria que vocês dessem a opinião de vocês junto comigo, entendeu? Eu fiz um resumão. Desde a semana passada eu fiquei quietinha, eu não entrei, né? Então, agora eu vim e eu quero fazer uma live, mas eu não quero só falar o que eu acho e depois vocês deixarem no comentário. Eu quero ouvir vocês, gente, entendeu? Eu quero ouvir vocês sobre tudo isso, sobre cada vídeo com esses canais aí. Porque, gente, todo mundo já comentou. Ritinha Góes, todo mundo já comentou, não é verdade? Eu até vi um vídeo ontem, eu achei esse meio que interessante, um canal novo, Crioula Loira. Ela deu uma opinião dela até bem diferente do que a da gente. Então, eu acho que eu compartilhei. Eu só vou deixar o link do vídeo dela aqui, porque eu não tô em casa, tô em Mojiguaçu, mas eu tô saindo daqui, tô indo pra lá. E vou até pôr meu relógio, eu tinha tirado, por causa de ter que passar naquela porta lá, que eu não suporto. Ai, depois eu ponho. Então, gente, aí eu quero ouvir vocês também, entendeu? O que vocês acham de tudo isso daí? A opinião de vocês. Eu não quero só dar a minha e depois vocês deixarem nos comentários. Porque, às vezes, os comentários depois eu não consigo nem ver todos. Então, gente, vamos fazer uma live? Fazer, interagir? Vocês me ajudam? Eu vou postar isso agora, se a minha internet deixar, né? Porque eu tô nos dados móveis. Se eu não deixar, eu não sei se certa hora que é não, mas deixa eu tentar ver aqui. 10 e 6. Ó, carro chique é outra coisa, né, gente? 10 e 6. Então, eu acho que até 11 horas, 11 e pouquinho, eu tô lá em casa. E aí, então, eu já vou... Se eu não conseguir subir agora, eu vou subir lá, tá bom? Então, é isso, gente. Eu espero vocês às 14 horas, ou seja, às duas, tá? Uma live da hora pra nós mesmo, tá bom? Ah, a hora que eu chegar em casa, eu vou pôr o link aqui, gente, do vídeo que eu fiz ontem, pedindo, por favor, pra todo mundo compartilhar. Por favor, gente, vou deixar o link aqui embaixo, tá? Nos comentários, na descrição, acho que nos comentários, tá bom? Ó, beijo, paz a todos e até duas horas. Ó, beijo, paz a todos e até duas horas.